Pessoal, aqui é a piscina panorâmica de borda infinita Na Casa da Tartaruga, em Barra de Guaratiba Hoje o custo por pessoa do Day Use é R$ 150,00 Entrando às 11 da manhã, saindo às 6 da noite Aqui na pousada Casa da Tartaruga Ela é uma hospedagem Com essa vista incrível da Praia da Barra de Guaratiba É muito gostoso Você acordar e ter esse esplendor de mar na sua frente E também tem um Day Use A diária aqui é em torno de R$ 600,00 Mas Day Use, você entra às 11 e sai por volta das 18 R$ 150,00 por dia, por pessoa Óbvio que é Day Use Tem um horário estabelecido para a entrada e saída Serão de 50 por pessoas na data de hoje O espaço é bem grande Bem bacana Tem outras suítes também Com vista para o mar Vamos conhecer lá embaixo E aqui é isso As mesinhas Cadeirinha Vamos lá Carlos Eduardo Do meu dinheiro na piscina O Marro são ali atrás Aqui são as repartições Aqui são as repartições O banheiro Vamos lá Aqui é o banheiro Aqui tem um lugarzinho mais reservado Essa vista é maravilhosa Aqui também tem restaurante Vamos ficar tranquilo Não pode entrar com água Nem alimentação de fora Tudo tem que comprar aqui mesmo Vamos ficar tranquilo Vamos lá Vamos lá Vou deixar de gravar esse fim de tarde lindo A Barra de Guaratiba Fenomenal galera Espetacular Pessoal, assim que eu encerro mais um vídeo Espero que vocês tenham curtido e gostado Bastante Não deixe de colocar no seu comentário Deixar o seu like e compartilhar com a gente Beijo, beijo Fui Até o próximo passeio Ou até a próxima viagem Tchau 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 Obrigado.